E aí, ó, aí sim, galera, ó, chifrezinho na cabeça, porque o Listo Deadline voltou lá naquela casa onde habita um capiroto, simplesmente ele mora lá, o bicho tem até chifre, tá aqui o chifre pra homenagear esse, peraí, homenagear o capiroto? Não, Deus me livre, faz a cruzinha aí, pessoal, Rabeb o Lítico, retira o que eu disse, vamos só deixar de enrolação e bora cair pra dentro, o nome é Casa da Colina 4, o nome do vídeo é Brabo, aumentar aqui a tela e bora assistir. Só lembrando, galera, que esses são os melhores momentos, se você quiser assistir o vídeo completo, vai tá na descrição aí depois, tá bom? Pra você ir lá assistir completinho, aqui é só os melhores momentos, beleza? Escuta aí que já começou, ó, mandar um salve pra Yara, de Recife, Yara, bate aí, tamo junto, é nóis, mandar um salve também aqui, ó, tem, Ulisses, a gente já sabe quem é que tá aí, ó, é o chifre, se a câmera tá pegando. Ixi, maria, pra mim, eu vi a Samara do Poço ali. Escuta isso. Salve pro Leandro Brandão também, hein, boa noite. Mandar um salve também aqui pro James, mandar um salve aí pro Betim Minas, Betim, é isso mesmo? Para Betim Minas Gerais, para Roger, Rosimeire, Flávio e o Simons. Xiu, salve pra todo mundo aí. Quatro likes garantidos, papai. Cuida, deixa eu botar aqui o óculos dupidão, galera. Só pra pedir aquele like. Enquanto não aconteceu nada ainda, pessoal, tá de boa. Aí, Ulisses, até eu vou contigo, parceiro. Pode me chamar que aí eu vou, meu brother. Opa. Aí é de boa suave, essa casinha aí é de boa. Cara do céu, eu tô escutando isso, pessoal. Tô escutando isso, Ulisses. Tô escutando nada, não. Fela da mãe. Ela me assustou aqui, mano. Só com essa voz aí, mano. Ai, minha nossa, olha lá. Tá tendo uns rosnados aí, eu tô ficando doido. Pessoal, dá uma olhada nisso. É uns... Ah, esses pássaros aí, galera. O que é isso, pessoal? Filhote de urubu? É filhote de urubu, galera? Opa! Opa! Cara, não dá pra gravar, pessoal. São muitos bichos, tá? Pra todo lado. Cara, olha meu braço, pra vocês verem, ó. Olha isso, olha isso. É boa, mano. É uma de baratona, mas de esgoto. Olha isso, pessoal. É que a barata é de esgoto. É muito bicho, tá? Cara, impossível de estar gravando aqui nesse lugar. Cara, são muitos bichos, pessoal. Tá difícil de gravar aqui. Opa. Tá? Vou tentar ser o mais rápido aqui. Certo? Certo. O cheiro aqui, pessoal. Catiga pode. Catiga de... Pode. Cara, o cheiro aqui, ele se parece muito com... Arsenio. Do tempo que o pessoal usava, como se fosse formal, sabe? Pra embalsamar os corpos na guerra. É que é lixo. Cara, são muitos bichos. Eles estão me atacando demais aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Tá? Deixa eu ver como é que tá aqui a câmera. Mano. Eu deixei posicionado aí. Certo? São muitos bichos. Olha isso. Eu acho que até esses bichos aí que o Ulisses atrai, mano. Olha aí. Olha o homem. Eu vou me afastar ali. Tacando a fumaça ali. Ah, mano. Só falta me dizer que ele vai ficar ali. Vai, mano. Acho que ele vai ficar ali. Uma coisa vai aparecer atrás dele, mano. Vai, meu irmão. Vai aparecer. Ui, meu. Ali, ó. Vou pegar na mão dele. Tem um bicho ali que vai aparecer, ó. Atrás dele. E mostre... E mostre... A sua face e o porquê da vossa permanência. Existe algo aqui em comunicação comigo nesse momento. Cara, você olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Meu Deus. Olha o oi chorando. Olha o oi. Olha o oi ali, pessoal. Chorando. Oi, chorando. Jesus, mano. Eita, pula. Meu irmão, véi. Arrepiou até os cabelos da sola do pé. Você é doido, meu irmão. Ave Maria, galera. Mandar aí um... Mandar um salve aí pro Matheus. Matheus pediu pra me reagir a mais um vídeo aí do Memória Sobrenatural. Manda aí nos comentários, pessoal. O nome do vídeo que você... Olha aí, Malfogaréu ali, meu irmão. Bem na hora que uma barata real dessa daí, barata d'água, vem na nossa cara, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha isso. O bom que... Cara, é impressionante. Tem muitos bichos aqui, cara. Horrível. A gente tá gravando. Dá uma olhada nisso, pessoal. No São João, é só chamar o Ulisse nas festas juninas. Bota o Ulisse lá ajoelhado. Pá, que... Já brota uma fogueira pra gente pular a fogueira, pessoal. Só que essa fogueira aí tem um fogo. Que vocês sabem de onde vem esse fogo. Vem direto das propriedades, né? Cara, é impressionante. Não é muito bom brincar com isso, não. Retira o que eu disse. Cara, tem muitos bichos, pessoal. Olha aqui, ó. É uma barata d'água. É impressionante. Cara, cê é louco. É, ó. O Cleiton falou aqui do Lítico, galera. Se o Ulisse... Meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei o que eu já passei aqui há muito tempo atrás. O Caba tá se apresentando pro capeta. Escuta. E pelo que eu estou entendendo, Existe algo muito antigo aqui nesse local. Eu peço que vós... Apareça nesse momento. E entre em comunicação comigo. Nesse momento. Entra não, entra não. Não se comunica, não. Não apareça também, não. Não apareça também, não. Meu Deus. Olha lá, gente. Ai, meu irmão. Eita loucura, velho. Deixa eu baixar aqui um pouco. Vixe, galera do céu. Olha lá, galera. Olha lá, andando. Olha lá, pessoal. Ui, meu Deus. Cara do céu, Jesus. Olha isso, gente. Olha isso, galera. Era a mesma coisa, galera. Olha lá. O que é isso? Bebe aí, meu lítico. Suco de melancia com café. Um pouco de chá. Um pouquinho de beterraba com cuscuz. Mas isso aqui fica poderoso. É mais poderoso do que o lítico de pai neném aí, viu, pessoal? Receita oficial aí que só o pai neném sabe. Olha isso, gente. Pelo amor de geoscrito. Cê é doido, galera. Isso aí não é de Jalva, não. Mas isso aí passa longe de ser de Deus. Olha aí, ó. O homem chega a tosse, mano. Tosse igual um... Ante. E o rockzão truando aí, ó. Os rios atacando aqui. O cheiro. A forma do local. O rock truando. É sem mesmo, cara. O meu estompo tá doendo. Por isso que eu não gosto de rock, mano. Rock é ligado com essas coisas aí, meu irmão. Só pode. Um pagode. Um pagodinho. Não toca um pagode. Não tem pagode. Não tem. Já disse. Esse fogo aí, ó. Vem direto lá de baixo, viu, ó. Esse fogo aí, ó. É das profundezas mesmo. É das profundezas mesmo, galera. Isso aí não vem daqui da terra, não, galera. Brota. Isso aí é de cor de capirótico. Ó o rock. Ó o rock. Ó o rock, ó. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Eita, menina. Olha isso. Justamente. Que parte aqui, ó. Ronde do outro lado. Tá uns bichos lá. Vou tá retirando aqui. Jesus amado. Meu pai eterno. Cara, é impressionante. Cara do céu. Urra, meu irmão. Ainda quebrou um troço ali. Pega o tripé e vaza, meu irmão. Ó. Ainda vai voltar ele, ó. Ó. Tô dizendo, cara. Tô dizendo que ele ia entrar ainda, galera. Mais fogo. Ah, meu irmão, ó. Mais a cruzinha aí, pessoal. Vou beber o lítico, galera. Vou beber o lítico. Cara, olha isso, pessoal. Bebe o lítico também. Lambedor com rapadura. Tá bom demais. Melzinho com rapadura e lambedor. Bom demais. Cara, é impressionante. É fogo por toda parte, meu irmão. Por isso que eu não quero... Cara, olha isso. Sai fora, doido. É o lítico tremendo, mano. É o lítico tremendo. É isso aí, pessoal. Tá feito. É isso aí. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Você é doido, galera. Que vídeo pancada, galera. Esse Ulisses Deadline brabo. Vou botar aqui o óculos do Pidão. Pra você se inscrever aqui, né? Por consideração. Se inscreva aí. Quem não for inscrito... Tá assistindo aí ainda? Se inscreve, né? Beleza? Deixa aquele likezinho. E é isso, galera. O que dizer desses vídeos aí do Ulisses Deadline é que é os que causam pânico, terror, aflição e pesadelo. Um vídeo desse aí era pra, no mínimo, ter uns 300 mil likes, velho. Uns vídeos desse bom aí. Quem concorda, pessoal, vai lá e deixa o like. O link aí, ó. Embaixo aqui pra você assistir o vídeo completo. Aproveita e se inscreve lá no canal, se você não for inscrito. No canal Memória Sobrenatural. Beleza? Fui.